Olá, amigos e amigas de Chic Moms. Eu sou a Ana Passos, coach de vida. E minha missão é ajudar as mulheres a lograr seus objetivos de forma mais eficaz e feliz. E para isso eu criei um método com coaching de vida, comunicação assertiva, com inteligência emocional, programação neurolingüística, tudo isso para, através desses métodos, poder ajudar melhor a chegar nos objetivos. E hoje eu quero falar um pouco de como educar nossos filhos para ter uma vida mais feliz, mais exitosa e nós sentimos plenas como mamãs. E antes de começar, eu quero felicitar-las por o Dia das Madres, todas as que estão aqui assistindo a essa plática, é porque querem aprender, querem ser melhores. Então, o resultado da nossa vida é feito de um conjunto de nossas acções. E isso afetará nossa vida positiva ou negativamente, em nosso trabalho, em nossas relações, em nossa vida personal, em relação com nossos filhos. Por isso é tão importante, como disse Albert Einstein, eu não posso ter um resultado diferente fazendo o mesmo. Para ter um resultado diferente, eu tenho que fazer acções diferentes. E disso se trata a plática de hoje. Eu quero deixar-lhes alguns recursos para solucionar esses retos que vocês têm no dia a dia com os filhos. E desfrutar mais e enojar-nos menos, que é o que todos queremos. E compartilhar e educar aos nossos filhos. Então, de que se trata educar aos nossos filhos? É o grande desafio, porque cada filho é diferente e nós, como mamãs, também somos diferentes. Agora, a base de tudo é o amor. E respeitar aos nossos filhos sem juzgarlos, reconhecer quem eles são e cada filho é diferente. Então, tem que começar por aí, né? Quem é meu filho e quem sou eu como mamã? Há uma frase que me gosta muito, que diz, um professor excepcional inspira. E agora, nessa quarentena, nós, como mamãs, também somos um pouco professoras, e inspiramos. E aprender a inspirar, a passar essa influência e inspiração nos nossos filhos, tudo começa através de nossa comunicação. Então, nossa comunicação externa é de acordo com a nossa comunicação interna. Nós nos comunicamos com os outros de acordo com a como nos comunicamos com nós mesmos. Por isso, é tão importante entender que 55% de nossa comunicação vem de nosso corpo, de nossos gestos, 38% vem de nosso tono de voz, e só 7% vem do conteúdo do que falamos para nossos filhos. Então, se queremos inspirar, temos que pensar em nós como um todo, em a comunicação não verbal, em nosso tono de voz, e no conteúdo do que falamos para motivar e inspirar a nossos filhos. Para que eles comecem desde pequenos, a alcançar suas metas. E nós, como mamãs, dentro das ferramentas de coaching, usamos uma ferramenta que são perguntas poderosas. Que são perguntas poderosas? São perguntas que levam nossos filhos a ser a solução, que levam nossos filhos a pensar. Por isso, eu deixo aqui alguns exemplos dessas perguntas poderosas. Para que quando passam coisas no dia a dia, podam perguntar mais que mandar a seus filhos, não? Por exemplo, passou algo, que pensas de o que acabas de fazer? Entendes por que é importante fazer essa tarea? De que outras formas poderias ajudar, por exemplo, a tua irmã? De que outras formas poderias deixar de olvidar de tus coisas na escola? Não sei, como fazer as perguntas, para que eles solitos comecem a pensar e criar essa empatia com eles. Não ser a mamã que grita, que regaña e que diz o que tem que fazer. Uma mamã que educa a seu filho para que ele pense. E não danhamos sua autoestima. Ao revés, o que estamos fazendo é, ok, todos temos problemas, mas como podemos fazer para buscar as soluções? E fazer essas perguntas e perguntar, se passasse diferente, voltasse atrás, que poderias fazer? Não? Se voltasse atrás mais bem, que poderias fazer diferente? Essa é uma pergunta de coaching muito, muito poderosa. E com isso, fazemos que nossos filhos virem, que aprendendo de os erros. Porque esse exercício, sempre vamos a equivocarnos, mas há gente que não aprende de os erros e segue e segue com os mesmos erros. Por tanto, fazer essas perguntas com nossos filhos, nos ajuda muito a criar uma conexão com eles e a inspirá-los. Então, o primeiro passo é convertir-nos em seu primeiro afão, creer muito em eles mesmos. Quando vêm os retos, dizer, tu podes, tu podes com esse problema. Incentivar eles a soñar, a desenvolver habilidade. Se teu filho tem uma debilidade, não passa nada, todos os filhos de todo mundo tem. Mas como o incentivas a que ele não seja medíocre, mais bem que ele creia que pode muito mais e promove que ele creia em ele mesmo. E outra coisa muito importante é, claro que vocês já sabem, ensinar nossos filhos todos os nossos valores. Agora, isso só implica quando nós, como mamãs, aplicamos esses valores. Então, é muito importante começar a ter essa dinâmica com nossos filhos, de criar empatia, de quando passa um problema, falar o que está passando, como nos sentimos, criar essa empatia, eu te entendo, e negociar um cambio com nossos filhos. Hijo, que poderias fazer diferente? Se tu faz isso diferente, vas a tener um resultado diferente. e que isso vai impactar positivamente e negativamente em tua vida. então, isso é assim, como uma base, de que eu, como mamã, cambio minha forma de ser com meus filhos, de acordo com como são meus filhos, porque eu não vou falar igual com Juana que com Maria, porque são pessoas diferentes, então eu tenho que ver o approach para ter um melhor resultado. Agora, o tema é, quanto mais eu conecto com meus filhos, inculco em eles essa fortaleza mental de que tu podes resolver os problemas solitos. Desde o chiquito, um neninho de 7 anos que, não sei, se esqueceu de algo na escola. Hijo, como pode fazer para recorrer na escola a tua chamada? Que ele pense, a princípio, vai ser um pouco difícil porque vão ficar assim. Claro, porque a mamã sempre dá a solução. Então, deixar que nossos filhos se equivoquem é maravilhoso porque é parte do seu crescimento, que eles sintam que podem solitos, desde o chiquito, chiquitos, ter essa visão de como eu me foco na solução, e não no problema, porque problema vamos ter sempre na vida. Então, primeiro eu trabalho para ser feliz e depois eu trabalho para ser exitoso. Eu não posso ser exitoso se primeiro eu não sou feliz. Então, é importante darnos aos nossos filhos como essas ferramentas. E há outra coisa muito, muito importante que eu quero dizer, como eu platico anteriormente, nós, somos o exemplo. Então, como que meu filho pode ser empoderado, pode ser super autoconfíante, se eu não sou? O trabalho começa comigo. Eu quero mudar a dinâmica de minha casa, mudar, ver que meu filho está, por exemplo, mais débil, com uma postura sobre os problemas, ou que os demais pegan a meu filho. Então, eu tenho que criar essa fortaleza mental em que ele sienta que ele pode. Mas ele tem que ver que sua mamã pode, porque sua mamã é seu exemplo. Então, comecemos também a ter um tempo e entender que se nós não estamos bem, nossos filhos não vão estar bem. Não há como ser diferente. para que eu esteja bem, eu tenho que trabalhar em mim e apartar uma parte do tempo para mim sem juzgar-me e sentir-me culpada. Entender que quando estamos em um avião e se caen as máscaras de oxígeno, a primeira que põe é a pessoa e depois aos filhos ou a quem esteja ao lado. Então, mamãs, em primeiro lugar, estem bem. O respeito a unha mesma, a confiança a unha mesma. e a partir do momento que nós vamos cada dia estando e sentindo-nos mais empoderados, nossos filhos vão estar viéndonos e isso tudo começa a ser congruente. O que eu digo a meu filho, eu também faço e essa mescla em geral é mais exitosa. Por isso, o que mais nos importa é o resultado final. Que nossos filhos quando sejam grandes sejam filhos funcionais, sejam filhos inteligentes, emocionais, e mentalmente fortes. Uma pessoa que tem uma fortaleza mental é uma pessoa que sabe que vão existir muitos problemas e que ela sabe que vai poder afrontá-los, passe o que passe. Não? E o que mais? Ah, outra coisa importante que eu lhes queria dizer é sobre a autorresponsabilidade. um adulto exitoso é um adulto autorresponsável e um ninho que vai ser um ninho exitoso vai ser um ninho autorresponsável. Por isso, desde chiquito tem que ensinar a tomar total responsabilidade quando se equivocam. Não passa nada, todo mundo se equivoca. Então, tome essa responsabilidade porque isso é empoderador. Quando eu não tomo a responsabilidade e dou excusas ou busco culpar os demais, eu perco minha força. Sim, me equivoquei e vou fazer isso e isso para arreglar. Então, o tema da autorresponsabilidade é muito importante. Nunca, nunca é uma palavra forte, mas não fazer-se a vítima e não inculcar que nossos filhos sejam a vítima. Quando você vê que o seu filho começa a ser a vítima, filho, não te escuses, assuma a sua responsabilidade, não passa nada. E depois, você vai ver como, mais adeus, isso vai arreglar e não há problema. Mas, a excusa, o julgamento, o queixar-se, o reclamar, o hacerte a vítima não leva ninguém nunca a ser exitoso. O que nos faz ser exitosos é tomar as rendas e assumir nossos melhores e buscar fazer de forma diferente as coisas, nossas acções e comportamentos para melhorar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa plática. Les mando um peso, um feliz, feliz dia das as madres. desfrutem muito vocês com vocês porque merecem e também com seus filhos e com suas famílias. Um beijo. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto